Olá pessoal, estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Condinheiro e a BBC News, para trazer para vocês sempre as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas com aquele propósito de sempre, de te tornar um investidor melhor a cada dia. E como vocês sabem, a gente está aproveitando essa semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher para trazer essas referências femininas, para bater esse papo conosco, servirem de exemplo a você, jovem, que está buscando o mercado financeiro de capitais, para conhecer um pouco dessas trilhas também, conhecer um pouco dessas personagens que marcam o dia a dia aqui da Faria Lima. E hoje nós vamos bater um papo com a Raquel de Sá, que é economista e head de conteúdo lá da ICO, para bater um papo com a gente sobre economia, que é a área dela, e vocês vão perceber que ela tem uma trajetória bastante interessante também, e para bater um papo naturalmente sobre a trajetória dela e a carreira dela que trouxe até aqui. Raquel, é um prazer recebê-la aqui no Você com o Dinheiro, tê-la aqui conosco durante essa semana especial temática. Obrigada, obrigada, é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, num estúdio, me sentindo muito chique nessa nossa entrevista aqui de uma hora. Então, enfim, fico bastante feliz também com o convite, né, pelo reconhecimento de ter uma figura feminina no mercado, a gente sabe que é um mercado muito, ainda muito masculino, acho que está mudando gradualmente, ainda bem, eu acho que não tem porquê ser um mercado só feminino ou só masculino, acho que tem espaço para todo mundo. Então, enfim, muito obrigada e espero que o pessoal goste aqui do nosso papo. Não, eu acho, você trouxe um tema interessantíssimo, não tem porquê ser todo de um ou todo de outro, então acho que puxar essas referências, eu comentei com várias das mulheres que passaram por aqui, sobre a importância de ter essas figuras, esses símbolos, né, para as jovens que estão ingressando no mercado, verem e falarem, olha, se eu quiser ser chefe de economia numa corretora, olha aqui, tem o exemplo da Raquel para seguir, né, isso é super bacana. Então, eu queria, até já aproveitando essa introdução, eu queria que você comentasse um pouco do que é o seu dia a dia, o que você faz lá na Rico, até para o pessoal entender o que é o dia a dia dessa cadeira. Legal. Bom, eu costumo dizer que o meu trabalho, ele é, tirando a parte mais administrativa, de gestão de time, gestão de pessoas, que eu acho que tem qualquer cadeira, né, qualquer tipo de trabalho, mas eu costumo dizer que o trabalho de um economista, de um chefe de economia, de um estratégista de investimentos é passar metade do tempo lendo e outra metade do tempo traduzindo essa leitura e esse conhecimento de alguma maneira, né, então lá na Rico a gente faz muito, a gente faz desde conteúdo escrito, vídeo, áudio, né, então assim, eu estou sempre aprendendo, estudando e aí passando esse conteúdo adiante, claro, com uma análise dentro, né, então é um pouco diferente do trabalho do jornalista, né, que tem aquela, que a gente faz aquela parte mais analítica, a gente não cobre tantas coisas assim, né, eu estou ali na economia, no mundo dos investimentos, mas, grosso modo, se eu pudesse, né, se eu tivesse que resumir, seria isso, eu passo metade do tempo lendo, metade do tempo falando e escrevendo o que eu aprendi sobre a economia do Brasil, no mundo, e como que isso impacta a vida e os investimentos das pessoas. Então, pô, é o trabalho de análise, interpretação e depois comunicar aqueles resultados, né? Exatamente, exatamente. Você comentou de equipe, né, sempre tive a impressão de um economista-chefe, ele ficar numa sala preso, ninguém falava como, né, ele só saía na hora de apresentar o relatório, fora isso, ele só se comunicar no agenda ali, então, não, você tem um time que você desenvolve esse trabalho com você. É, hoje, na Rico, meu time é bem pequenininho, né, porque eu, a Rico é uma empresa do grupo XP, e somos todos, né, dentro do grupo, depende muito da instituição, lá na XP é o time de research, né, que é esse time de pesquisa mesmo e conteúdo, é research de equity, de renda fixa, de economia, ficam todos juntos. Então, eu trabalho com parte do time de research da XP, né, então, eu não tenho um grande time de economia abaixo de mim, então, eu tenho um time mais interdisciplinar, que fala de investimentos e alocação de uma maneira geral, mas na, no grupo XP, né, na XP, temos um time de economia bastante robusto, do qual eu bebo muitas das informações, né, e, normalmente, num time de economia, a gente tem, é, dá pra variar o tamanho, dá pra ir de uma, duas pessoas até 10, 15, 20 pessoas, né, de quanto você quiser, é, em termos de especialização, e, normalmente, cada uma dessas pessoas vai olhar pra uma caixinha da economia, então, alguém vai olhar pra inflação, alguém vai olhar pra contas externas, né, dólar, câmbio, outra pessoa vai olhar pra atividade econômica, é, uma pessoa vai olhar pra contas públicas, a outra, política monetária, economia internacional, e aí, assim vai, né, você vai, é, quanto menor o time, mais caixinhas uma só pessoa vai cobrir, né, e quanto maior o time, mais especializado é, né, esse, é, enfim, esse, é, esse time, né, esse assunto dentro de um, de um único profissional. Não, isso, essa dinâmica é super interessante, e um ponto fundamental de porquê que, é, esse time é core dentro de uma, de uma, é, corretora, aí vem um pouco da, da interpretação financista da coisa, né, porque você tem, por exemplo, uma curva de juros pré, é, precificado, dada pelo mercado e a média. Então, se você acha que a taxa de juros vai cair mais rápido do que tá precificado, ou mais devagar do que tá precificado, é aí que você vai fazer a estratégia ativa, né, Então, essa leitura interna, e você tentar capturar essa informação excedente, é que há o, é um pedaço fundamental, é, pra, pra gestão ativa de várias categorias de investimento. Renda variável também, mas mesmo renda fixa mais longa, oscila muito com a interpretação distinta daquela curva. Então, vou começar as perguntas difíceis, que a gente tá aqui também pra isso, por aí, né, A gente teve o, o, você tem, inclusive, um vídeo comentando que o último Copom teve uma queda de juros surpreendendo um total de zero pessoas, né, aí agora a minha pergunta pra frente é, é, ela deve cair mais rápido ou mais devagar do que o mercado tá esperando? Olha, eu acho que a gente tá num momento de, de queda da Selic aqui no Brasil, bem pacificado, né, então, tanto que os últimos, as últimas decisões do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, elas foram totalmente precificadas, não aconteceu nada, o mercado nem moveu no dia seguinte, o comunicado veio, né, o comunicado que sai logo depois da decisão veio super alinhado com os anteriores, então, literalmente surpreendeu um total de zero pessoas. E eu imagino que as próximas venham no mesmo sentido. Quando a gente olha o Focus, né, e até quando a gente olha a precificação do juros de curto prazo, na curva de juros, né, que nada mais é, a curva de juros nada mais é do que uma, é, é, a junção dos vencimentos dos títulos soberanos, né, eu lembro que eu demorei muito pra entender o que que era a curva de juros, até que alguém falou, não, você faz uma linha, coloca todos os vencimentos dos títulos e junta, né, faz um pontinho, faz um liga-ponto, você, você traçou a curva, né, é, então, assim, quando a gente olha a parte curta, tá bem alinhado, né, então, eu acho que não vai cair mais nem menos, na verdade, do que, né, é mais rápido ou mais devagar do que a gente tá vendo precificado hoje, pelo menos até o final do ano. Então, o Focus tá apontando 9% até o final do ano, assim como a curva de juros no curtíssimo prazo. Começa a ter mais divergência quando você sai do curto prazo, né, então, por exemplo, a nossa projeção é de uma Selic terminal de 9, a gente não acha que o Banco Central vai ter espaço pra reduzir muito além disso. E aí, no Focus, já tem uma expectativa de 8,5% pra 2025. E, em contrapartida, na curva de juros, o juro precificado pra 25, 26, até 30, ele vai ficando mais alto, né, ele não precifica esses 8,5%, tem gente, tem casas falando de 7, 7,5%, então, aí que começa a divergir, né, quando você sai do curtíssimo prazo. É, e você começa a entrar naquele jogo de que o camarada fala pro Focus que é 8,5%, mas na hora de se posicionar, ele se posiciona pra cima. É, é verdade, é verdade. É, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço. Lembrando que o Focus é, muita gente tem a visão equivocada de que o Focus é uma projeção do Banco Central, né, e não é, na verdade, o Focus é uma pesquisa conduzida pelo Banco Central que faz uma média, uma mediana das projeções do mercado, né, das instituições que estão no mercado. Então, não tem nada a ver com a visão do que o Banco Central acha que vai acontecer dali pra frente. E aí, essa perspectiva de não conseguir abaixar pra muito além de 9 a taxa de juros tem a ver também com o cenário de inflação, né. Então, como vocês estão vendo, a gente fechou no passado ali dentro do teto da meta, mas não é que a gente tá nadando confortável com a inflação. Como é que vocês veem as perspectivas de inflação pra 2024 e os anos seguintes? Olha, pra esse ano, na verdade, a gente tá com um cenário bastante benigno pra inflação. A gente, inclusive, soltou um relatório hoje em que a gente revisou a inflação, a projeção de inflação pra esse ano do IPCA de 3,7 pra 3,5. O ano passado, você tá corretíssimo, foi dentro do limite superior da meta, né. Então, a meta do Banco Central é 3, o ano passado era 3,25, né. E aí, você tem um intervalo de tolerância de 1,5 pra baixo e 1,5 pra cima. Pra que que é esse intervalo de tolerância? Ele é justamente pra que o Banco Central consiga acomodar choques, né. Então, teve um choque exógeno, uma seca, um ninho, uma pandemia, que acabou trazendo um choque de oferta, faltou legumes, né, faltou comida, ou mesmo, né, faltou, deu todo um desequilíbrio nas cadeias de valor. Isso são choques. Então, isso pode puxar a inflação pra cima e aí, por isso, o Banco Central tem esse intervalo de tolerância. E tem o pra baixo também, pode ter um choque externo, um choque exógeno, quando a gente fala exógeno é o sistema, né, não tem a ver com o que, as decisões que estão sendo feitas ali de política econômica, né, necessariamente. Então, quando tem esse intervalo, é pra acomodar. Mas não é, o Brasil, ele é exímio em usar o intervalo como se fosse a meta, né. A meta só tem uma, né, não tem centro da meta, é a meta. Você tem a meta e você tem o intervalo de tolerância pra cima e pra baixo. Que é pra acomodar esses choques. Pra condições excepcionais. Exatamente, uma mudança de destino, né, de plano de voo. E o que a gente vê, então, é uma inflação que tá num cenário benigno pra esse ano. Então, vemos aí o IPCA terminando em 3,5. A nossa revisão foi muito levada pelo prejuízo de alimentos. Alimentos a gente já viu devolvendo parte da inflação forte que veio por causa do Eoninho. Então, já tá devolvendo antes do que a gente esperava. E o cenário internacional de alimentos é de queda, né. Então, a gente vê um cenário de grãos muito forte. Um cenário de abate de bovinos aqui no Brasil também muito forte. Tem uma série de fatores, né. Fora todas as safras que a gente não vai ter uma super safra em relação ao ano passado. Que bombou bem o que a gente viu no PIB, né. 15% de elevação do agro. Mas a gente também não vai ter uma safra fraca, né. Uma safra que tá deixando a desejar. Então, a gente ainda tem uma produção robusta, né. Na parte de alimentos e tem a questão do cenário internacional e da passagem ali dos efeitos da Uninho. Então, a gente revisou pra esse ano de 3,7 a 3,5, muito levado por comida e também por alguns reajustes da energia elétrica. Dito isso, a nossa preocupação é pra frente. Porque a gente acha que o governo tem viés fiscal expansionista forte, né. Então, ele tem um viés fiscal expansionista. Poxa, mas ele não tá gastando mais. Então, colocou o arcabouço. Vai fazer ali, né. Vai atingir o déficit zero, né. Na verdade, o resultado zero, né. Não vai ser déficit nem superávit. Achamos, a gente acha bem improvável que isso aconteça, tá. Achamos que vai ficar muito mais próximo aí do meio, do 0,6 de déficit, né. De conta negativa. Mas, então, isso constitui um risco, né. E esse é o fiscal. O quanto o governo gasta, o quanto o governo arrecada. Até o parafiscal ainda. Então, a gente começa a ver mudanças, a gente começa a ver alguns rumores no parafiscal. Então, por exemplo, já estão falando de mudar a regra ali do vira e mexe aparece, né. Mudar a taxa de juros do BNDES, voltar a ser a TJLP, que era uma taxa muito abaixo do praticado no mercado. E aí, o que acontece? Isso você diminui a eficácia da política monetária. Porque eu digo que é como se um barco, né. A política monetária, todo mundo num barquinho. Daí, o barco vai começar a afundar. Se todo mundo soltar as malas, todo mundo chega na beira. Mas tem uma galera que quer carregar a mala. Aí, como a galera tá carregando a mala, a outra galera tem que pular do barco, porque senão o barco vai afundar. Então, a taxa de juros subsidiada, né, do BNDES ou, enfim, de outros bancos públicos, quando ela é usada em excesso, é a galera segurando a malinha. E o Banco Central tá tendo que pular do barco, tá tendo que subir os juros ainda mais, porque tem uma grande parte da taxa de juros da economia que não tá seguindo a SELIC, que tá abaixo, né. Então, capta dinheiro por um custo e empresta por mais barato. Você cria um buraco, uma potencial liability ali pro tesouro, pra resgatar eventualmente o BNDES, e você ainda diminui o efeito da política monetária. Então, a gente vê o BNDES, é só um exemplo, mas a gente vê o BNDES, aí, de repente, mudar as regras do saque aniversário do FGTS. Então, uma série de medidas para fiscais, que não são fiscal, não é a conta pública ali direto, né, não é o dinheiro direto, não é o Bolsa Família direto, né, mas que aumentam a demanda por bens e serviços e aumentando a demanda, né, aumenta a renda, aumenta a demanda, e isso é um risco. E o último risco que a gente vê, né, então eu falei de fiscal, falei de cenário internacional, e um último risco que a gente vê pra inflação do ano que vem, né, o parafiscal, ele acaba batendo tanto na demanda quanto na expectativa. Então, se todo mundo vê que o governo tá fazendo um monte de medida parafiscal, ninguém vai ficar esperando pra ver o que vai dar, né, já vai começar a precificar isso, e aí começa a desancorar as expectativas. Ao invés do pessoal do Focus V3, V3,5, V3,5, V3,6, V3,7, V3,8, V4, e aí vai subindo, né, e quanto mais desancora, mais difícil o Banco Central trazer de volta, né. E tem um último ponto que aí tem sido o ponto de preocupação do Banco Central, que ele tem falado que, tem falado que eles seguem alertas, inclusive trouxe isso na última, na última ata da reunião do Copom, é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tá muito aquecido, bastante aquecido, a gente tá com o menor nível de desemprego desde 2015, né, o mercado tá realmente bastante aquecido, e os salários reais estão crescendo bastante. O ano passado a gente teve um aumento de mais de 6% da massa de renda real disponível das famílias, né, então é aquela renda disponível, aquela renda meio extra, né, e esse ano deve crescer mais, deve crescer uns 4%, então a galera tá com grana, não é grana infinita, mas tá com um pouquinho de dinheiro ali, né, ainda tá desfrutando de certos pacotes da pandemia ou não, né, mas tem ali um mercado de trabalho aquecido que deve o quê? Continuar com essa demanda por bens e principalmente serviços aquecida. Então é ali que o Banco Central tá, meio que entra a cruz da espada, né. A inflação melhorando, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação no mercado de trabalho de pressionar, será que ele continua descendo muito os juros e aí pra ser um tiro no pé, né, quando essas famílias estiverem altamente, né, endividadas, vão se endividar mais ainda? Não se sabe. Então, eu acho que o Banco Central tá de olho nisso tudo, né, nessa dinâmica do mercado de trabalho, nessa dinâmica do cenário internacional, na dinâmica das contas públicas, então por isso a gente não tem uma Selic mais baixa do que 9%, né, pelo menos por hora. A gente acha que o Banco Central vai chegar até 9% no final desse ano e aí vai parar e vai falar, bom, e agora, né, vamos esperar pra ver. Eu tenho que dizer, se você abaixa demais pra depois, a inflação começa a surgir, pra depois você voltar pro eixo, né, a correção vem muito mais dura, né. É a pasta de dente no dente, não é da fala da Dilma? Não dá pra colocar a pasta de dente de volta, no dente físico da pasta de dente, mas é mais ou menos isso que acontece com a inflação. Se você soltou ela, é muito mais difícil de trazer de volta, com certeza. Você comentou que no ano passado o agro veio muito forte no PIB, né, esse crescimento de 15% que é muito expressivo e, consequentemente, levou o resultado de PIB, a variação de PIB maior do que a gente tava esperando, né. No começo do ano. No começo do ano. Quando a gente olha pra agro esse ano, pós-elinho, etc, talvez tenha aquela questão de como o atraso da safra eventualmente impacta na produção, né. A gente tem uma perspectiva de agro, digamos assim, pelo menos mantendo o ritmo pra que a gente consiga segurar a PIB ou a gente já tem a expectativa de um PIB mais fraco pra 24? Não, na verdade, assim, a gente vai ter outros motores do PIB em 24. Então, a gente tem uma projeção de PIB em 2%. É mais fraco do que, né, três anos seguidos de 3%, é bastante coisa. O ano passado a gente teve, de fato, um PIB que foi muito puxado, tanto, muito pelo agro, cresceu 15% e pela indústria extrativa. Então, se você juntar indústria extrativa mais agro, você chega em 1,3 pontos percentuais dos 2,9 que cresceram em 2023. Então, é bastante. E o agro, a gente sabe que o agro também puxa. Quando a gente fala do agro no PIB, a gente tá falando da agropecuária, que corresponde a menos de 10% do PIB, né, corresponde a 7 e pouquinho do PIB. Então, cresceu 15%, mas é pouco do PIB. Mas quando a gente olha pro agronegócio, né, o agro, ele acaba puxando, né, a produção, ela puxa outras áreas. Então, a gente via serviços, por exemplo, de transporte, transporte de carga, rodoviário, por exemplo, cresceram muito no começo do ano passado, né. A indústria, a indústria, né, a produção, a distribuição, tudo isso, também veio, o agro também puxou parte da indústria. Então, aí tem a indústria extrativa, que não tem a ver com o agro, mas é a extração ali, principalmente, de petróleo e minério de ferro, né, no ano passado. Então, esse ano, a gente não vai ter esses mesmos motores, né. A gente vai ter mais os motores que a gente viu no fim do ano passado. No fim do ano passado, o agro já tava caindo. Na verdade, no quarto trio, o agro caiu. Teve uma contração de, acho que, mais de 4%. Pra esse ano, a gente espera contração pro setor agropecuário. Por quê? Porque a gente tava olhando em relação ao ano passado. O ano passado foi 15% de alta. Então, assim, não é que o agro vai mal esse ano. Não é que as safras estão ruins. Não é que a produção não vai dar conta. Não, é porque cresceu muito no ano anterior. Então, isso é só uma aterrissagem, né. Não vai ter uma super, super, né, safra. Então, os motores pro crescimento desse ano, eles vão ser o que a gente observou no final do ano passado. Que é o consumo das famílias alto, principalmente o consumo de serviços. Muito aquilo que eu falei, o mercado de trabalho resiliente, menor patamar desde 2015, deve seguir resiliente. A gente só vai descobrir exatamente por quê daqui a alguns anos, quando a gente conseguir fazer mais pesquisas, mas tudo indica ter a ver com um mix de reforma trabalhista, que mudou algumas regras e permitiu alguns tipos de trabalho, maior flexibilidade. É que também tem a ver com uma parte da população que não voltou pro mercado de trabalho. Então, a gente tem a força, eu esqueci agora o nome conceitual, mas são todas as pessoas que estão procurando emprego, diminuindo, força de trabalho, se não me engano, diminuindo, né? Porque teve gente que não voltou, o nível tá abaixo do que tava no pré-pandemia. Então, teve muita gente que saiu do mercado de trabalho, se aposentou mais cedo, talvez. Quando você divide por menos pessoas, o desemprego também cai, né? Mesmo que as pessoas tenham saído, as pessoas saíram, não tão procurando mais, o desemprego também diminui. Mas tem uma massa de, que é o que eu tava dizendo, da massa de renda disponível das famílias, tá crescendo ainda, e deve crescer bastante esse ano. A gente não pode esquecer, então, a gente tem o consumo, consumo muito ligado a serviços, mas também de bens duráveis e semi-duráveis, que é o que a gente já viu hoje, saiu o dado de produção industrial, e já mostrou a indústria ali, dando uma recuperadinha, a indústria de duráveis e semi-duráveis, que é algo que é muito levado pelo quê? Pela normalização, não, pela melhora de condições de crédito. A Selic tá caindo desde o ano passado, tá caindo há um tempão já, mas demora para os efeitos serem sentidos na economia. De três a nove meses a depender, né? Daí tem modalidade de crédito imobiliário, tem consignado, tem parcelado, cada um vai respondendo de um jeito, né? Vai demorando para ser sentido de fato ali na economia. Então, a gente tem os efeitos, esses vão ser os motores, as concessões de crédito voltando, o crédito ficando relativamente mais barato, consequentemente, o nível de endividamento das famílias caindo um pouco, o comprometimento de renda. Isso deve fomentar o consumo, consumo principalmente de serviços duráveis e bens duráveis, duráveis e semi-duráveis, que puxa parte da recuperação da indústria manufatureira, que foi muito mal o ano passado, né? E uma indústria extrativa, que ainda vai estar muito forte, principalmente por conta de petróleo. E, pô, de onde está vindo tanto petróleo? Sabe aquelas bacias, aqueles pós-petróleo que a gente achou lá em 2016, 2015, e todo mundo festejou e etc. Então, agora eles estão conseguindo produzir. E aí, eles estão trazendo esse ganho do PIB. Então, vão ser motores relativamente diferentes, mas uma abertura um pouco maior, que você não depende muito de um único setor, que não emprega muito, né? Que é um setor que tem uma relevância menor dentro do PIB como um todo, né? Então, essa é a nossa visão geral aí pro... E claro que tem riscos, né? Um dos principais riscos, além do risco fiscal que eu comentei, etc., é o baixo investimento. A gente ainda continua muito aquém de investimento, investimento em maquinário, investimento em... Tudo isso que ganha produtividade, né? Os bens de capital, os investimentos em bens de capital, não estão... Estão muito abaixo do... Tudo desejado do histórico e da nossa necessidade de infraestrutura, etc. Então, esse pode ser um ponto de preocupação, né? Assim como, como eu falei, a questão das políticas parafiscais e como elas impactam a inflação, o câmbio, etc. Então, tem uma questão de... É dreno da poupança também. O governo mais endividado, ele puxa a poupança da população. Exatamente. Você não tem fundos pra investir, especialmente... Pra esse investimento que você trouxe como conceito, né? Que é investimento em bens duráveis. É, investimento produtivo, né? Porque quanto mais alta a taxa de juros, menor o incentivo pro investimento produtivo. Por que você vai enfrentar mais riscos se você pode ficar ali no Tesouro Selic te pagando o CDI que tá altíssimo, né? Exato. Você acaba desincentivando a tomada de riscos e o investimento em bens de capital e também, enfim... Até o investimento humano ali, né? E nessa linha, se a gente tá olhando pra juros indo pra 9, o que que dá pra esperar de bolsa, né? Porque, querendo ou não, as empresas... É um pouquinho do que a gente tá falando. As empresas investem a partir... Ou comprometem seu capital a partir dos juros. Então, os... A queda de juros fomenta renda variável pelo menos por três caminhos, né? A própria taxa de desconto relativa, né? Então, como você vê prêmio de risco, é a redução do endividamento das empresas e a capacidade de investimento. Então, o que que vocês estão vendo pra bolsa aí, pra 2024? Olha, a gente tem uma visão bastante construtiva pra bolsa brasileira, né? Acabamos de alterar o nosso... O nosso target, acho que foi pra 140... Agora me pegou, esqueci do target. Agora é próximo aí, ele foi revisado recentemente, acho que 149 ou 145. Mas é uma visão construtiva, né? A gente vê o upside aí em bolsa. Por quê? Além de tudo isso que você falou, que é, né, o efeito dos juros em queda na bolsa, mas você pode falar, poxa, mas já... Todo mundo já antecipou, todo mundo sabe que vai cair. Mas quando a gente, inclusive, fez um estudo, né, um levantamento histórico mostrando que sim, começa já a cair com a expectativa de queda, já começa a melhorar, né? O investimento é ainda variável, mas com a concretização continua melhorando, porque aí efetivamente você consegue ver no número das empresas, né? Como você falou, pesa sobre endividamento, pesa sobre a determinação do valor justo da empresa, quando você traz a valor presente, o fluxo pra fazer o valor justo, né? Que é assim que a gente calcula qual que é o preço alvo, etc. Se vale a pena, se não vale a pena, você divide pela taxa de desconto, que é a taxa de juros, né? Então, tem esse lado, e tem o lado da própria economia da empresa, né? Se os juros estão mais baixos, a economia tá sendo mais aquecida, as empresas também tendem a ir melhor, né? Então, a gente tá com uma visão construtiva pelos motivos dos quais, né, a gente começou a caixa de juros antes e tá ainda, ainda tem bastante por vir, e conforme venha, vão se concretizando, né, esses ganhos gradualmente. Segundo o motivo, né, que a gente tem aqui pra estar construtivo, os valuations ainda, a bolsa ainda tá descontada, a bolsa tá barata. Quando a gente olha os valuations dos setores, etc., a gente ainda vê uma bolsa relativamente barata abaixo dos seus múltiplos históricos, né, e também comparado a pares emergentes. E, além disso, a gente vê o Brasil como bem posicionado pra um momento de maior incerteza geopolítica, né, então a gente tem ali, né, Irã, pensando nos emergentes, México, Rússia, Índia, né, quantos, quantos, própria Indonésia, quantos desses países não estão envolvidos em questões geopolíticas importantes, né? Então o Brasil, ele acaba despontando ali como uma luzinha ali, pô, aqui esse problema a gente pelo menos não tem, né? Então juros em queda, visão positiva, né, de estrangeiros, o impacto direto dos juros em queda, e a gente também, ah, os valuations atrativos, né, uma bolsa barata, deixa eu pensar se tem alguma, algum outro argumento. Bom, a própria diversificação, né, que é o que a gente sempre diz, a bolsa não deve ser, ah, vou investir em bolsa, só investir em bolsa. Não, tem que diversificar. E aí a nossa recomendação vai ser neutra, positiva ou negativa. E se tá na negativa, não quer dizer que você tem que tirar aquele dinheiro, quer dizer que você tem que ficar com aquele mínimo que a gente te indica, né, mas é melhor não arriscar nesse momento, menos talvez pode ser. Tem a própria questão de quão diversificável a nossa bolsa é também, né? Também. Tem essa, a nossa bolsa é super concentrada, 30% é banco e commodity, né? Não, mais de 60%, mais ou menos. É pouquíssimo. Banco e commodity, banco também é commodity, porque banco empresta juros em spread, que é qualquer um commodity também, né? Justo. Commodity na tradução da palavra. Exato. Então a gente fica, a gente fica num cenário super, super específico de investimentos, né? Sim. E aí se a gente tem uma onda de boom de commodities, se a gente vai bem, se a gente não tem, aí a gente, bom. Não, exato. É o que a gente, assim, esse ano a gente vê um crescimento de setores mais cíclicos, uma volta dos setores mais cíclicos com esse movimento do crédito, né? Que são aqueles que são ligados ao ciclo econômico mesmo, né? Por exemplo, indústria, modificado e tudo mais. Então, é a nossa visão por hora. O outro risco, né? Além do fiscal, é um risco, é um risco, tem um risco tributário, né? Que a gente não pode esquecer que a reforma tributária foi aprovada e ainda vai legislar sobre os setores. Então tem esse risco no radar, né? De ficar de olho ali se algo vai impactar setores especificamente. E a gente também tem um risco, e aí é menos pra Bolsa e mais pro PIB, né? Que é um risco de investimento baixo. Que tem tudo a ver com todo esse movimento, né? Os juros altos, eu costumo dizer que os juros altos, eles são um remédio amargo pra um problema terrível, mas depois que ele foi sanado, né? Depois que a gente não pode deixar a pasta de dente sair. Mas se realmente for uma questão sustentável, né? Aí, os juros baixos, eles passam a ser os melhores amigos, né? Da economia real, dos investimentos e de tudo. Nós estamos batendo esse papo com a Raquel. De Sá, Red de Conteúdo e chefe de economia da Rico Corretora sobre o mercado, sobre o panorama econômico, né? Que define esse mercado. Naturalmente, um pouquinho sobre a história dela, sobre essa trajetória. Compartilhando aqui com vocês, telespectadores da BMC News, sempre com a função, com a meta, o objetivo de trazer pra vocês pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro pra esse bate-papo e tornando vocês investidores melhores a cada dia. Agora nós vamos pra um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui pro segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje, batendo um papo com a Raquel de Sá, chefe de economia e Red de Conteúdo lá da Rico sobre, naturalmente, alguns princípios macroeconômicos que regem o mercado pra esse bate-papo que vocês já sabem aqui pra formar um portfólio melhor a cada dia e um pouco, claro, da carreira dela, o caminho que trouxe a Raquel até aqui. A gente terminou o bloco anterior falando sobre capacidade de investimento. Investimento menos produtivo, aquele investimento que vai fazer o PIB dos próximos anos. E um ponto que, inevitavelmente, a gente toca quando chega nesse assunto é o nível de poupança interna e o dreno dessa capacidade de investimento pelo próprio governo que se reflete em taxas de juros mais altas e assim por diante. Uma alternativa que a gente costuma ter a investimento ex-poupança interna é quando vem investimento estrangeiro. Sim. E como é que está essa perspectiva pra investimento estrangeiro no Brasil dado esses problemas que nós falamos, mas também as soluções que você trouxe. Que é, poxa, dentre os emergentes a gente está numa situação mais estável politicamente, a gente fica numa região menos... Boa parte das nossas fronteiras são com o oceano que ajuda muito. Sim, exato. Temos uma... A gente tem um histórico de uma neutralidade geopolítica, diplomática. Não, a nossa... A situação das nossas contas externas está muito boa. Então, na literatura de economia a gente fala que um dos piores... Assim, pior dos mundos pra uma economia emergente é quando a gente apresenta déficits gêmeos. O que são os déficits gêmeos? É quando você tem o déficit fiscal e o déficit externo. Então, você tem déficit dentro de casa, você deve... Assim, trocando em miúdo, você deve dinheiro em casa e fora de casa. Então, assim... E a gente já esteve nessa situação. Então, nos anos 80, anos 90, a gente tinha déficit gêmeos, então a gente gastava mais do que a gente arrecadava dentro e a gente tinha uma dívida externa muito grande. Então, a situação das nossas contas externas também não era positiva. Hoje, depois... Enfim, foi feito um trabalho muito importante ao longo dos anos 90, tanto de estabilização fiscal, monetária e também uma parte da gestão da dívida. Então, a gestão da dívida pública também foi feito um trabalho super importante pelo Tesouro Nacional de ir trocando os nossos indexadores da dívida. A nossa dívida hoje, a dívida pública, ela é praticamente só em reais. E isso é muito positivo, porque isso ajuda muito a nossa situação externa. A gente tem uma vulnerabilidade externa muito menor do que a gente já teve no passado e do que outros países emergentes. Se você pega, por exemplo, a Argentina, a Argentina tem uma dívida praticamente toda dolarizada, não tem mais reserva, mas tudo bem que eu peguei um extremo. Mas dá para pegar vários outros países emergentes que têm dívida. O próprio Chile é um país que tem bastante dívida em dólar. Então, assim, a gente tem uma dívida pública que é totalmente em reais e a nossa dívida privada externa também quando a gente compara a nossa necessidade de financiamento externo com o que a gente tem de reservas internacionais mais do que compensa. Então, isso reduz muito a nossa vulnerabilidade externa, que é quando tem um evento internacional mais grave, quando tem grande aversão ao risco, a gente, se a gente tivesse uma vulnerabilidade externa muito grande, a gente veria isso impactando muito mais forte a nossa moeda, os próprios investimentos aqui, e isso já aconteceu e hoje não acontece tanto. Aí, vindo um pouco mais perto, quando a gente olha o que é que está acontecendo com as nossas contas externas efetivamente, que é o que a gente vende para o mundo, vende compra para o mundo, que entra no balanço de pagamentos. Tanto a parte comercial, que é o que a gente vende de compra do mundo, de serviços, de bens, e a parte de investimentos, o que a gente investe fora e o que a gente recebe de investimento. Dentro desse investimento tem tanto o investimento externo direto, que é o investimento produtivo, quanto a gente tem o investimento em portfólio, que é o investimento em aplicações financeiras. E ainda, no mundo inteiro, a magnitude do investimento externo direto costuma ser maior e não que o investimento em portfólio não seja importante, ele é muito, inclusive os investidores estrangeiros são maioria na nossa bolsa ainda. Ah, e tem um ponto que eu esqueci de falar da bolsa lá atrás, que um dos pontos positivos também para a nossa visão construtiva, além da posição, além dos juros caindo, além do valuation barato, é o fluxo. A gente está esperando uma volta de um fluxo importante. Oferta e demanda... Exatamente, porque se tem alguém, se o preço subir, você tem que ter uma questão de, se todo mundo estiver vendendo, aí já era, o preço despenca, mas aí ainda tem um fluxo importante para voltar. E parte desse fluxo é o estrangeiro que acabou saindo nesse começo de ano, mas a gente entende que é muito mais levado pelo cenário externo do que doméstico. Então, que deve voltar além dos próprios investidores brasileiros que se afastaram muito da bolsa, o investidor pessoa física e institucional se afastou, desculpa, da bolsa, no final do ano passado. Mas, enfim, voltando aqui para o cenário externo, então a gente tem, quando a gente olha para o balanço, ele está super, assim, historicamente bom. A gente está com o déficit em conta corrente, a nossa média de déficit em conta corrente histórica é de 3, 4% do PIB. A gente está com 1% do PIB. É muito abaixo. E isso é bom, porque reduz muito a nossa vulnerabilidade externa. Por que isso está acontecendo? Do lado comercial, a gente está vendendo os nossos termos de troca, é um monte de conceito, mas, enfim, os termos de troca é a relação do que a gente vende com o que a gente compra do mundo, o preço. O que a gente está vendendo, apesar das commodities estarem arrefecendo bastante dos patamares que elas estavam no ano passado, ano retrasado, elas ainda estão em níveis historicamente altos. Pegam uma média histórica, ainda está no alto. e as importações, o que a gente importa está caindo. A gente importa muito o manufaturado, e a gente está vendo, sim, uma deflação de custos do mundo, uma deflação desses manufaturados que subiram muito durante a pandemia, eles estão voltando ao normal. E primeiro, eles baixaram muito. Então, assim, a gente está no melhor dos mundos no setor externo, porque o que a gente compra está mais barato e a gente não está comprando muito porque a economia não está, se é o lado ruim, a gente não está comprando muito porque a economia não está indo a vento e poupa, mas, né, os nossos termos de troca estão bons. Então, assim, por mais que o preço do que a gente vende não esteja subindo, ele está historicamente alto e a gente está vendendo muito. A gente está vendendo muito, muito produto agrícola, então, milho, super safra, soja, estamos vendendo muito e estamos vendendo muito petróleo. A história do que a gente achou lá em 2015, 2016, quando a gente olha o gráfico é impressionante o que a gente está produzindo e vendendo de petróleo bruto. A gente vende o petróleo bruto e importa o petróleo, o petróleo refinado e a gente está vendendo muito e a gente está ocupando o espaço de alguns ali no meio. Então, por exemplo, os membros da OPEP, os membros, agora o Brasil vai virar também, né, amigo e tal, mas os membros originais da OPEP ali na região do Oriente Médio, Arábia Saudita, estão reduzindo a produção e a gente está fazendo o que? Vamos ocupar esse espacinho, estamos vendendo, vendendo, vendendo. Então, assim, as nossas contas externas estão do lado comercial bastante positivas e do lado de investimentos, a gente viu uma perda de força do investimento externo direto ano passado, mas também a gente enxerga que seja mais relativo ao cenário global do que ao doméstico e esse ano, o primeiro dado saiu hoje, o dado de janeiro e já mostrou uma recuperação, né, do FDI, né, que é o Foreign Directed Investments, já vem, a gente acredita que vai ter uma recuperação. Então, sim, parte do investimento que a gente está deficitário dentro do Brasil deve vir de fora, mas ainda é um pouco aquém do esperado. Como que a gente poderia aumentar esse investimento para, consequentemente, aumentar o PIB potencial, que é quanto que a gente pode crescer potencialmente, né, aí são mudanças mais estruturais no ambiente de negócios, né, o que você faz para atrair investimentos? A reforma tributária foi um passo importante nesse sentido, né, para simplificar, né, tem outras, outras, então, por exemplo, parte da, foi mais ou menos junto com a reforma tributária, não estava no tocotão, mas foi feito um pouco antes, a mudança ali nas regras do IOF, por exemplo, o IOF era um imposto que ele tinha uma, um objetivo regulatório, ele não tinha um objetivo arrecadatório, arrecada muito pouco, mas é um, é uma barreira de capital, porque quando você, você, para você fazer a transação, você pagar mais imposto, então era, lá no âmbito do CDE, era uma discussão muito grande que se tinha, que o Brasil tinha que eliminar o IOF, o IOF está sendo eliminado gradualmente, então tem uma série de mudanças regulatórias da pauta mais micro que são importantes para atrair esse investimento, e é claro, a taxa de juros, né, a taxa de juros é o bel que você bem falou, a taxa de juros lá, 9, 10, 11, 11, 25, onde ela está hoje, ela está minando, desincentivando parte desse investimento produtivo. Agora, tem uma questão do, até nessa conversa do 11, 25, a gente começou a subir juros antes e começou a cair antes, mas tem uma questão estrutural que se a gente não consegue cair demais, se no mundo não começa a cair também, né? Exato, eu sempre falo que os juros eles são relativos, né, é que nem a altura, aí eu sou baixa, eu lembro que uma vez eu entrei, essa coisa de pandemia, né, comecei a trabalhar na XP próximo, logo começou a pandemia, aí passou melhorando a pandemia, fizemos um churrasco, aí veio um colega e falou assim, mas eu achei que você era mais alta? Você não sabe quantas pessoas eu vi isso quando eu voltei para correr? Aí eu olhei e falei, alta em relação ao quê? Ah, não sei, você é uma pessoa baixa? Eu falei, não, 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 alto lá, eu tenho a estatura mediana da mulher brasileira, eu abri o Google, estava lá, estatura mediana da mulher brasileira, 1,60, eu falei, inclusive estou acima, tenho 1,62, então, o juros, ele é tipo altura, é relativo, né, na Suécia, eu claramente sou uma pessoa de baixa estatura, no Brasil não sou, né, talvez na XP, não fiz essa média ainda, mas, é, o juros é a mesma coisa, então você fala assim, ah, o juros aqui, 11% é alto, é alto, em relação ao quê? Em relação ao resto do mundo, em relação ao nosso histórico, em relação aos outros emergentes, né, e outra coisa, a gente tem que olhar o juro real, que é o juro descontado da inflação, se a nossa inflação aqui é alta, né, por que que é descontar a inflação? Porque se você ganha dinheiro, mas a inflação come uma par, você tem que descontar a inflação, então, se a gente olha para o juro real, o nosso juro real, o Banco Central, inclusive, outro dia trouxe, trouxe esse, numa apresentação, o Campos Neto trouxe essa, essa comparação, onde estava o juro real do Brasil, em comparação com os mercados desenvolvidos? Está perto, a gente está bem perto, porque a nossa inflação está relativamente, no futuro, ex-ante e tal, mas assim, quando você compara, a gente está no juro real de 2, tal, 3, assim, Estados Unidos está em 1 e pouco, né, a gente não está tão longe, então, a gente tem que, é relativo a quê? Se o mundo inteiro está com juros altos, o nosso juro não está tão alto, o juro real, né, então, se o mundo inteiro está lutando contra a inflação, se o mundo inteiro está com uma dúvida, para onde vão os juros dos Estados Unidos, etc, e está puxando a curva de juros, os juros longos dos Estados Unidos, Europa, etc, a gente não está tão alto assim, e aí tem a questão que eu falei lá atrás, do parafiscal, do barquinho, do pessoal que estava com a mala e tudo mais, que é, o que que a gente precisa, o nosso juro neutro é muito alto no Brasil, o que que é o juro neutro? O juro neutro é aquele juro real, desconto a inflação já, que não estimula nem desestimula a atividade, é aquele juro que todo o Banco Central quer chegar, quer ficar lá, sem fazer nada, o juro está neutro, o juro está de boa, o juro da Suíça lá, está tranquilo, tem muito trabalho aqui, pode entrar em greve, os funcionários da BC, que não tem nada para fazer, mas o nosso juro real, ele é neutro, ele é alto, por quê? Parte do porquê, é porque a gente tem uma política fiscal expansionista, né, então a gente gasta muito, então a gente está sempre meio que estimulando a demanda, então o juro tem que ficar segurando do outro lado, é um, né, puxa do lado, puxa do outro para equilibrar, é, e a outra questão é isso, é o parafiscal, então se você tem grande parte do juro da economia, que está rolando na economia, tem um monte de gente pegando crédito abaixo da taxa Selic, a Selic tem que ser mais alta, então o juro neutro, ele é mais alto, então, é isso, é o juro alto em relação ao quê? Em relação a isso, se o mundo inteiro está com o juro alto, se a gente ainda está com a política fiscal expansionista, tem, tem, legal, tem um arcabouço fiscal, está seguindo, o governo está fazendo um esforço forte de arrecadação, inclusive está sendo bem sucedido em grande parte, mas ainda tem, vira e mexe, tem o que eu falei, vira e mexe está falando da TJRP, ah, é o Vale não sei o quê, ah, é a Caixa aqui, ah, é o FGTS ali, então, fica esse, esse, está sempre uma historinha nova, né, então é claro que o mercado é feito de expectativas, né, então tudo isso impacta para se a gente tem esse juro, juro alto em relação ao quê? Com certeza, e aí, de novo, se a gente tem um juro neutro alto, né, a gente, esse pedacinho que, que estimula eventualmente o investidor a emprestar este dinheiro, vai estar sempre olhando para outras economias do mundo, colocando isso no ponto de equilíbrio, então, se porventura os Estados Unidos tivessem juros reais de, de 3 ou 4, a gente não pode ter de 3 ou 4, a gente vai ter 7, por estrutura, e por quê? Porque, é, eu sempre digo, né, por que a gente não pode ter o juro igual dos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão devendo aí mais 100% do PIB? Certo, mas qual que é o risco? Só alguns exemplos, os Estados Unidos nunca deu um default na sua dívida, nunca deixou de pagar a dívida, nunca, nunca, os Estados Unidos tem a mesma dívida, a mesma moeda, desde a criação, desde os founding fathers, 1789, independência, é engraçadíssimo, você vai, tem um museu muito legal em Nova York, que é o museu da, das finanças, e aí você vê os bonds, né, tipo, realmente são os títulos, e aí tem aqueles papéis gigantes, assim, desde a época lá do, do Hamilton, do Thomas Jefferson, né, a única vez que eles deram um calote foi quando, foi na guerra da secessão, né, a guerra ali das duas metades dos Estados Unidos, e aí pegou fogo no tesouro, e aí queimou os bonds e o dinheiro, e aí eles tiveram que dar um calote, então, primeiro, credibilidade, segundo, a gente tá falando da maior economia do mundo, né, é que, que da principal moeda do mundo, é a principal moeda nos três, nos seus três, nas suas três funções, né, então não, não tem comparação, e a riqueza, né, da produção, do que é produzido nos Estados Unidos, né, então assim, se os Estados Unidos, que são os juros zero, tão pagando juros real de um, um e meio, quem que é o Brasil na fila do pão, pra emprestar pagando a mesma coisa, né, a mesma coisa que você falar assim, olha, é, empresta dinheiro pra mim, ou pra minha avó, que não gasta dinheiro, que tem um monte de ativo, que tá lá de boa, que o máximo que ela come é um, um, um bis por dia, ou pra mim, que tô aqui viajando, tô doando, teu salário que entra, sai, né, tô aqui, no limite, é claro que você não vai cobrar os mesmos juros da minha avó e meu, né, é, então, é, é, é literalmente isso, quem que é o Brasil na fila do pão, tá pagando, tá pagando o mesmo, né, a gente sempre tem um prêmio. você comentou, você comentou ainda, é, no fim do primeiro bloco, desses, dessa, digamos assim, aposta no, nas, nos segmentos mais cíclicos de bolsa, né, e aí você tinha comentado também desse, fomento ao mercado doméstico, é, queria voltar um pouco nesse assunto, é, pra gente discutir, quais são esses setores que estão, que devem surfar essa onda de, é, ganho de renda das famílias? Olha, é, varejo, é um deles, né, é, então a gente tá com uma visão, e aí, claro, é uma coisa a gente dizer que é o setor, do ponto de vista da economia real, né, e aí, é um outro assunto a bolsa, é claro que tem uma ligação, mas eu posso falar pra você assim, varejo, e aí você me pergunta, ah, mas e tal empresa dentro da bolsa? Daí vai depender muito dos fundamentos dessa empresa, então são dois níveis de análise, né? Que aí, isso justifica, por exemplo, porque que, nem todo o preço da bolsa sobe de acordo com a queda da curva de juros, você tem que esperar ver se a sua empresa sobrevive até chegar na queda do juros. Exatamente, e também nem todas as empresas, por exemplo, de varejo sobem juntas na mesma proporção quando tem uma queda de juros, né? Mas varejo é um desses setores, né, é importante varejo alimentício, por exemplo, porque a gente tá falando aqui de uma economia que vai ser puxada pelo consumo, consumo de serviços e consumo de bens semi, de bens duráveis e semi duráveis, né? Pô, o que a gente tem visto de alimentos no ano passado, bombou, tem uma categoria nova, ainda tá meio bagunçado ali os dados, mas uma categoria nova dentro da pesquisa de comércio, que é das varejistas de alimentos e atacadistas, uma coisa assim, vem crescendo muito, né? No ano passado, teve uns números que veio meio maluquinho, porque era começo de pesquisa, mas era uma tendência bastante positiva, por quê? É uma renda que cresceu mais de 6%, uma renda disponível real, o salário subindo, a inflação caindo, a galera tava comprando mais comida, a comida tava caindo de preço, a picanha, gente, caiu de preço no ano passado. Inacreditável. Caiu, picanha, caiu, deflação, vamos todo mundo fazer churrasco, né? Então, assim, tinha uma renda disponível maior, né? Então, o que a gente vai ver esse ano, alimentos vão devolver uma elevação que a gente teve no começo do ano, que veio do El Ninho, então, deve seguir, mas também uma recuperação, como o crédito tá recuperando, as famílias vão começar gradualmente, né? Se diminuir o endividamento, etc. A parte dos semiduráveis também deve começar a recuperar. Então, o que a gente viu na última pesquisa que saiu, né? Saiu, veio bem ali, a de indústria, que saiu hoje, é de roupas e calçados e já começa a ganhar uma força, é o semidurável. Ainda não tô falando da geladeira, que é muito relacional dar o crédito, mas ao longo do ano a gente deve ver sim. Então, tudo que é relacionado a esse consumo varejista é o cíclico que a gente fala. O que mais que é cíclico? Construção civil. Construção civil vem patinando no último ano, No último ano, ano e meio. Por quê? Crédito caro. Crédito caro, a galera não tá pegando financiamento, a galera não tem dinheiro pra fazer aquelas pequenas reformas que foram feitas durante a pandemia, né? Não tá aquele show de venda de casa e de... Então, assim, construção civil subiu muito no auge da pandemia, depois caiu e foi patinando. Deve ter uma recuperação da construção civil. O que é um setor não cíclico? Extrativo mineral, agro, não tem a ver com o ciclo econômico. Aí você pode falar, mas tem a ver com o ciclo do boi. Não, de fato, mas não é o ciclo econômico, né? Então, é o que a gente fala ali dos setores mais cíclicos e também setores cíclicos dá pra ter o defensivo, né? Então, setor de utilidade pública, tipo saneamento, energia, né? Quando a economia tá aquecida, parece um pleonasmo que eu vou falar uma coisa meio boba, mas a energia também vai bem, mas não é porque tá todo mundo... Não é porque tá aquecido e liga o ar-condicionado, porque realmente as coisas estão funcionando mesmo. Mas o ano passado, por exemplo, no fim do ano, a gente fala brincando, mas no terceiro e no quarto trimestre, dentro do PIB, a parte de utilities, ali dentro da indústria, utilidade pública, tem serviço e tem indústria, cresceu bastante justamente porque as pessoas estavam ligando mais o ar-condicionado pela onda de calor. Geladeira, ar-condicionado, isso puxa o PIB, é uma loucura. Minha conta de luz dobrou. É. Isso porque a energia não está cara. A energia, inclusive, é um ponto benigno para a nossa visão de inflação. É porque realmente tem, a gente tá produzindo muita energia, produzindo, 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 produzindo. Tem um consumo maior. Então, esses são alguns dos setores cíclicos que a gente deve ver se beneficiar do crescimento do PIB esse ano. A gente, poxa, passou aqui por vários assuntos. Me diverti muito ouvindo um pouco dessas perspectivas. E um negócio que a gente estava conversando ainda fora do ar, antes de entrar, justamente que a sua bagagem, a sua história é um pouquinho diferente do padrão do mercado financeiro. e dá pra ver a consequência disso na sua fala. Como você vê, olha pra economia real com outro jeito. Até essa ponte que você comentou, uma coisa é que o setor vai viver e outra coisa é o reflexo disso na Bolsa. E eu queria que você comentasse um pouco, contasse um pedacinho dessa sua história pra dividir um pouco com a audiência e que o pessoal também entenda é que existe vida fora da Faria Lima. Você consegue formar uma carreira diferente de simplesmente ter entrado como estagiário no banco americano. Com certeza. E seguido desde então. Analista 1, analista sênior até chegar nessa posição. É verdade. Nossa, minha carreira é muito heterogênea, é muito diferente. Eu falo que toda vez que eu falo de carreira, eu falo, cara, tudo que eu planejei foi diferente. Então não é pra você não planejar, não é pra planejar, mas é porque eu acho que uma coisa importante é sempre estar aberto a possibilidades. Então, eu tenho, eu sou formada em graduação em relações internacionais, minha graduação não é economia, eu tenho dois mestrados em economia. Então eu fui, é construindo o meu caminho na economia, então eu descobri a economia enquanto estudante de relações internacionais, gostei muito. O meu primeiro trabalho, eu trabalhei em consultoria de compliance, risco político, então era uma área muito diferente, eu gostava muito e o que que eu via, qual foi o ponto em comum? Eu sempre gostei muito de falar de cenário e de estudar cenário. Então eu fui parar nessa consultoria porque eles tinham um braço ali que eles falavam de risco político e cenário internacional. E, enfim, por questões do destino e formatação de empresa, eu fui fazer uma parte de compliance, tal, trabalhei em consultoria, aí saí, fiz mestrado, voltei, trabalhei no governo, trabalhei no governo britânico no Brasil por cinco anos e pouco, olhando para a política pública, então eu olhava para o cenário econômico, como a gente podia aplicar isso, fomentar políticas públicas que o governo britânico acreditasse, defendesse no Brasil, como a gente podia fazer essa ponte entre os dois governos, trabalhando com programa de fomento, regulação, eu olhava para o mercado financeiro de um outro ponto de vista, trabalhando na regulação do mercado financeiro. E aí, fui jornalista, fui um tempinho jornalista, fui jornalista freelancer da Economist Intelligence Unit, fui uma das fundadoras do Terraço Econômico, que é um site de economia que temos hoje até hoje por aí, vamos completar dez anos esse ano, e poxa, aí fui para o mercado financeiro, né, então minha vida, já dei aula em faculdade, fiz um segundo mestrado na época que eu estava entrando no Grupo XP, de economia também, então assim, eu sempre gostei muito de economia, eu sempre fui muito curiosa, e eu entrei no mercado financeiro sem saber nada de investimentos, nada, eu sabia de economia, né, e eu sabia um outro lado da economia, e aprendi, e continuou aprendendo até hoje, né, então acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender coisas novas, se colocar em lugares diferentes, e eu acredito que sim, a riqueza, né, de um analista, ela vem das suas diferentes experiências, né. E conta um pouco para a gente, quem quiser continuar, acompanhando, você tem uma, uma série de conteúdos, os próprios conteúdos rico, mas as suas, as suas próprias páginas, então quem quiser continuar acompanhando seus trabalhos, onde pode encontrar a Raquel, quais conteúdos eles podem esperar, quem quiser abrir uma ponta na Rico, onde pode abrir, por favor, se tem seu espaço aí, o espaço é seu, para fazer o, é o momento, é o momento de jabá, é o momento de jabá, adorei, então, é, bom, eu estou, eu estou ali em todos os tipos de conteúdo da Rico, né, então, na Rico a gente tem conteúdo no site, que chama riconect.com.vc, então, ali, na Riconect, a gente vai ter texto, tem vídeo, tem podcast, tem muita coisa, tem muita análise, então, a gente falou muito de PIB, tem uma análise minha de PIB, inflação, tem uma análise de inflação, projeção, tem projeção, então, tem de tudo, tem do, daí tem de investimento, tem de finanças pessoais, tem muito conteúdo lá na Riconect, tem o canal do YouTube da Rico, né, então, é só ir lá no YouTube da Rico, Rico, você vai ter um monte de playlist, né, tem o nosso onde investir, que é o principal conteúdo do mês, é, a gente está também no Spotify, tem alguns podcasts, é, e eu tenho, bom, tem nas redes sociais, todas, né, X, que era Twitter, TikTok, Instagram, rico com VC, né, e aí tem as minhas redes pessoais, então, eu sou arroba, raborgesdissá, em todas as redes, é, é, no LinkedIn, tem também, tem o LinkedIn, quem que eu sou no LinkedIn, acho que é a Raquel Borges de Sá, é essa mesmo, é, eu tenho todas as redes sociais, eu também sou uma das fundadoras do Terraço Econômico, que é um site de economia, temos um podcast, que é o Terraço Cast, está lá no, no, no Spotify, em todas as outras plataformas de, de, de podcast também, é, e, bom, claro, se quiser abrir uma conta na Rico, também é muito fácil, é gratuito, é super simples, é só entrar no site da rico.com.vc, abrir a conta, né, é, vai ter uma análise ali, super rápida, é de graça, é tudo digital, você não precisa ligar para alguém, você não precisa ir para lugar nenhum, tá, é, na Rico hoje, a gente não é só corretora, a gente é banco, a gente tem cartão de crédito, a gente tem conta, é, tem, enfim, diversos produtos de investimento, e a gente, todo o nosso conteúdo é ligado com os produtos de investimento, né, então, o nosso onde investir, por exemplo, a gente fala o que a gente está vendo para o cenário, como que você deve alocar seu dinheiro entre as classes de ativos, então, ação, renda fixa, fundo, e aí você vai ficar super confuso, fala, onde eu vou achar isso, aí você desce um pouquinho no texto, tem o produto lá, é só você procurar o produto, então, eu tenho o faco e o queijo na mão para você investir. Maravilha, foi agradabilíssimo o papo, Raquel, muito obrigado pela sua participação. obrigado a vocês pelo convite e fico super à disposição aqui para a BMC, para você com dinheiro e o que vocês precisarem. maravilha, e muito obrigado também a Rico por ceder aqui a participação da Raquel, muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente preparou para a Semana das Mulheres, hoje a gente vai encerrando aqui no Dia das Mulheres essa participação mais do que especial da Raquel de Sá, espero que você continue também acompanhando o programa, e se você perdeu alguma das edições, a gente deixa lá a playlist no YouTube para vocês assistirem ali a íntegra dos programas anteriores, mas não deixe de acompanhar aqui a gente no ao vivo, você com dinheiro vai lá sempre no mesmo horário aí, trazendo essas grandes mentes do mercado para esse bate-papo, que tem o foco de te tornar um investidor melhor a cada dia, se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar nos seus investimentos ou no seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe lá também seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, seu pedido de contato em contato arroba com dinheiro.com.br Nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje, e até a próxima!